Olá, aqui é Fábio Marques, hoje eu tenho o prazer de receber aqui, em uma das salas do nosso Instituto de Excelência em Serviços, o Rui Drever. Empreendedor, amigo meu de longa data, pessoa que eu admiro e que realmente sabe como usar a comunicação para fazer vingar os seus projetos, para realmente fazer florescer as suas ideias e atrair pessoas para os seus sonhos empreendedores. Nós vamos aqui ter um primeiro momento, onde, logicamente, eu vou apresentar para vocês e falar um pouco com ele sobre os negócios que ele já abriu, as coisas que ele já realizou, e depois vamos ter um segundo momento, onde a gente vai focar bem quais são as estratégias de comunicação, as coisas que ele presta mais atenção na hora de passar a mensagem dele adiante. Então, bem-vindo, Rui. Obrigado, Fábio. Obrigado por ter vindo aqui, pela presença. Então, vamos começar falando um pouquinho da sua trajetória empreendedora. O que você fez antes de começar a empreender e depois que você começou, que empresa você já montou? Como é que foi? Rapidamente a gente pode fazer um resumo. Eu comecei trabalhando em multinacionais, então, naquele programa clássico de treininho. E na época, eu queria trabalhar em marketing. E a empresa que era, vamos dizer, mais cogitada para os recém-formandos era a Sousa Cruz. Na época, fumar, eu estou mais velhinho, na época, fumar era legal. Ainda bem que não era mais. Ainda bem que não é mais, que a gente entendeu que... Pelo menos a gente acha, né? Mas, enfim, era a principal empresa formadora de executivos na área de marketing. Tinha um investimento, um budget de marketing muito grande. É verdade, era conhecido. Na época, se não a maior, estava entre as três maiores do Brasil. E muito ligada a esporte também, que era algo que me encantava. Eu estou totalmente antiético, né? Mas era uma empresa de cigarro patrocinando eventos esportivos. No mínimo paradoxal, né? No mínimo paradoxal. Enfim, então, fiz a minha trajetória em marketing durante alguns anos na Sousa Cruz. De lá, me chamaram para a Unilever. Então, fui trabalhar na área de marketing. Que também era muito conhecida pela formação de treininhos. Também, exatamente. Na área de marketing. Então, fui seguir essa trajetória. Depois, passei pela Microsoft. E aí, foi na parte de planejamento estratégico. E depois, no universo online, como diretor de marketing. Ok. Então, após essa experiência nessas empresas que me deu muita bagagem. Foi realmente uma escola muito boa para mim. O meu pai tinha uma empresa, uma fabricante de componentes eletrônicos. Cujo mercado já estava em decadência. Porque tinha migrado nessa manufatura toda para a Ásia. Mas ele continuava com essa empresa aqui. Ele queria se aposentar. E ele me ofereceu essa empresa. Em condições interessantes para eu comprá-la. Até porque era uma empresa com receita e margens declinantes. Mas ia me servir como plataforma para começar a minha vida de empreendedor. Você comprou a empresa, então? Eu comprei a empresa dele. Eu acho que foi um passo importante. Muita gente ganha a empresa do pai. E acho que por isso que não desenvolve muito o espírito empreendedor. Você comprou. Eu comprei. Já começou. Não, eu vou comprar. Comprei o negócio dele. E ele, nós somos uruguaios, ele se mudou de volta para o Uruguai com a minha mãe. Então, eu, de fato, estava gerindo esse negócio, comprando ele. E já com uma visão de transformar em algo que eu acreditava. E você tinha uma experiência muito boa. Em grandes empresas, como executivo para isso. Exatamente. Então, eu iniciei com essa empresa. Essa empresa, depois de dois anos, eu... Ao longo dos dois anos, eu fui transformando ela em uma empresa de produtos para consumo, produtos eletrônicos para consumo. Então, eu virei concorrente dos clientes da era do meu pai. Ele vendia componentes eletrônicos para fabricantes de produtos de consumo eletrônico. Então, eu comecei a desenvolver produtos eletrônicos na Ásia. Fui para lá inúmeras vezes com uma equipe de desenvolvimento de produtos, contratado de outras empresas. Algumas que eram concorrentes, que viraram concorrentes. Ex-clientes do meu pai. E essa empresa cresceu muito. Então, eu encerrei a manufatura de componentes eletrônicos. E transformei essa empresa em uma empresa de consumer electronics. Como é que eu fiz isso? Na época, eu pensei, se eu vou criar uma marca nova de eletrônicos, como de fato eu fiz, chamava Smart Electronics. Eu vou precisar de alguma coisa, de um chamariz. Porque o investimento em marketing para fazer, tornar essa marca conhecida vai ser muito alto. Eu estou comprando esse negócio, estou encerrando, estou transformando a empresa. Nesse momento, não ia ter um budget de marketing significativo. Não ia ter um orçamento muito disponível. Exatamente. Então, eu pensei, eu deveria pegar uma marca forte para ser o representante oficial no Brasil. Entendi. Uma marca, obviamente, que me permite abrir portas em grandes redes. E aí, eu coloco a minha marca junto. Então, fiz uma pesquisa. O mercado de câmeras digitais, na época, estava apenas começando no Brasil. Que ano é isso? Nós estamos falando aí no ano de 2002. Tá. Ok. Então, esse era um mercado muito incipiente. Então, eu fui para a Ásia e conheci o proprietário da marca Yashica. Que no Brasil era uma marca muito conhecida para câmeras analógicas. Eles não tinham ainda o projeto de câmeras digitais para o mercado brasileiro. Embora na Ásia eles já tivessem lançado. Então, eu consegui fazer com que eles me acreditassem em mim e no meu projeto. E aí, não te conheciam? Não, não. Me conheciam. Você foi até lá. Eu fui até lá. Conseguiu uma reunião. Conseguiu uma reunião. Eu pedi uma reunião dizendo que eu conhecia o mercado brasileiro. E que tinha uma proposta de negócios muito interessante para eles. E me recebeu o diretor, inicialmente, o diretor financeiro na Yashica. Aí, você teve que apresentar a sua ideia para ele. Eu fiz todo um projeto. Fiz uma pesquisa no mercado brasileiro. E fazendo a transição do analógico para o digital. E que era o momento para se entrar no mercado brasileiro com esse produto. Então, após duas horas de apresentação da minha ideia, do meu racional, para o diretor financeiro. Ele foi e chamou o CEO da empresa, da Yashica. Só que ele tinha duas horas de novo, imagina. Isso em Hong Kong. Inicialmente, ele entrou só para me conhecer rapidamente. E aí, a gente começou a conversar. Isso foi logo de manhã. Então, eu já estava chegando perto do meio dia. E ele se interessou. E falou, vamos fazer o seguinte. Eu vou desmarcar o almoço. Vamos almoçar. Eu falei, claro. Vim aqui só para... Um ponto interessante. A gente vai entrar depois em mais detalhes das estratégias de comunicação que o Rui usa. Mas ele foi até um outro país bem longe, certo? Abordou uma empresa que nunca tinha ouvido falar dele. Conseguiu a entrevista. Fez uma apresentação para alguém de finanças, primeiro. E depois veio outra pessoa que tem outra cabeça, o CEO que veio, certo? Já é outro tipo de expectativa, de interesse. Ele adaptou a conversa dele de alguma maneira para despertar o interesse nesse CEO também. E assim, ele foi ganhando espaço. Ele foi ganhando espaço de tempo para apresentar melhor a ideia dele. E, logicamente, acho que nós vamos chegar lá, mas ele deve ter conseguido a representação. Aí, em paralelo, eu estava trabalhando com a possibilidade de conseguir a Yashica. A possibilidade de conseguir, porque eu não dei um tiro só. Eu fui na Maxell. Porque no Brasil, a Maxell só tinha a linha de mídia. De mídia. Não tinha a... Esquete, né? Exatamente. Os disquetes, os CDs, não tinha a linha de eletrônicos. E eu tinha pesquisado que havia uma linha de eletrônicos bem interessante. Até que se vendiam em outros países da América do Sul, mas não no Brasil. E a GP Batteries, que era a maior empresa de carregadores e pilhas recarregáveis do mundo. Então, eu fiz essas três abordagens. Na Maxell, eu já tinha conhecido o pessoal do Brasil, que havia me demonstrado já o interesse em eu assumir essa parte de eletrônicos. Na GP Batteries, através de um amigo, eu consegui o CEO para a América Latina. E ele também estava demonstrando interesse porque eles não estavam no Brasil. E, ao mesmo tempo, com a Yashica. Então, quando eu fui conversar com o CEO, que a gente foi almoçar, eu falei do meu projeto para a Yashica, mas falei para ele. Eu também vou virar representante, distribuidor exclusivo para a Maxell Electronics e para a GP Batteries. E tenho a minha marca Smart Electronics, que tem todos esses carros aqui. Então, a linha de áudio e vídeo, periféricos e informática. E mostrei toda a linha de produtos, com as embalagens e todos os varejistas onde eu ia colocar. Então, tinha um business plan, um plano de negócios bem elaborado para isso. Quando eu coloquei as outras marcas, ele falou, não. Então, realmente, você está pensando em qual é o investimento que você tem. E eu falei, bom, olha, estou almoçando. Um detalhe aqui, uma coisa importante. Acho que a gente vai acabar gravando um programa de negociação estratégica também. Porque ele falou aqui, dois elementos fundamentais, três, de negociação estratégica. Que é ter opções. Quando você vai negociar com alguém, você tem que ter outras alternativas. Para você não ficar desesperado, para você ficar calmo. Você tem mais de uma alternativa. Relacionamento. Usou da sua rede de relacionamento para conseguir contatos também. E a parte da legitimidade e o desejo. Ele disse para um que ele já estava negociando com outras duas marcas fortes. Isso cria naquela pessoa que está ouvindo o desejo de participar do projeto também. Então, a gente vai acabar gravando algumas coisas a mais. Liderança, negociação, muitas outras coisas. Porque, com certeza, tem muito para contribuir com a gente aqui. Vai lá. Então, esse processo, a gente teve esse almoço. E houve uma empatia muito grande também entre o CEO da Yashica e a minha pessoa. E eu comecei a falar de outras coisas. Ele nunca tinha estado no Brasil. E eu tinha acabado de fazer uma viagem para a Amazônia com a minha esposa e com os meus filhos. Ficar num motel em cima do Rio Amazonas. E comecei a contar disso. E as belezas naturais do Brasil. Porque eu entendi que ele era muito ligado à natureza. Você percebeu isso na conversa. Eu percebi isso na conversa. Então, eu fiz um convite para ele. Eu falei para ele, olha, eu gostaria de apresentar o mercado brasileiro. A oportunidade. A gente ir para alguns varejistas com os quais eu já conversei. Que tem muito interesse na Yashica, nas câmeras digitais. Eu te apresentaria essas pessoas para você sentir de perto o potencial da marca no Brasil. Não só da minha pessoa, mas dos varejistas que eu vou estar comprando. E aproveitar para te levar para a Amazônia. Para você conhecer a Amazônia. Aí, ele falou, nossa, perfeito. Eu vou juntar a minha paixão pela natureza. E conhecer o lugar que eu tenho. Ele tinha demonstrado muito interesse em conhecer a Amazônia. E avaliar de perto a oportunidade de negócio que essa pessoa que eu acabei de conhecer está me dizendo que tem no mercado brasileiro. Eu queria fazer uma observação só. É muito importante. É muito importante quando você vai fazer uma apresentação ou uma negociação. Muitas vezes é a mesma coisa. Que você fale de negócios. Mas também esteja atento para perceber as outras paixões das pessoas que ele está falando. E você percebeu uma paixão específica pela natureza. E você conseguiu fazer uma proposta para ele que unia negócios e esta paixão. Mas é bem diferente do que muita gente faz. E aqui, eu queria chamar a atenção. Tem gente que fala assim, vamos para um restaurante, vamos tomar cerveja ou para uma balada. E confunde muito isso. Tem que ter esse relacionamento churrasco e cerveja com os clientes ou com as pessoas. Não. Não precisa ser sempre assim. Aliás, isso nem é o mais forte, nem é o mais adequado hoje no mundo. Porque a gente quer produtividade, quer resultado. E a ética cada vez mais forte. A gente querendo estabelecer relações mais corretas e mais éticas e tudo mais. Então, é legal que você percebeu e para a gente sacar isso, né? Numa apresentação tem a parte técnica, tem a parte financeira e tem a parte também que se relaciona com as paixões das pessoas. Se você souber fazer isso e conectar com essas paixões, você tem muito mais força para conduzir a pessoa na direção do seu projeto. A partir do momento que a gente estabeleceu esse elo em alguma área de comum, que não era só negócios, que era a natureza. Eu sou um amante de natureza mesmo. Eu já fiz muitas viagens com esse propósito. E ele percebeu que era genuíno. Tem que ser verdadeiro. Tem que ser verdadeiro. Tem que ser verdadeiro. Então, não era algo que eu estava só jogando ali para fazer uma média com ele. Eu tinha acabado de votar, eu tinha feito Machu Picchu, eu tinha ido, enfim, feito outras escaladas. Ele também gostava de escalar como bom asiático. Então, a gente falou um pouco sobre escalada. Eu tinha uma boa fase da minha vida, eu fazia escalada esportiva. Então, entrou essa parte, vamos dizer, de lazer. De forma verdadeira, isso é importante. Você não pode tentar fingir isso. Não, foi 100% genuíno. É preciso achar um ponto de convergência que seja real, verdadeiro, para ter autenticidade. Ele é um amante de música clássica. Não é uma área que eu conheço. Então, claramente, aí não explorei mais áreas da autenticidade. Você pode até respeitar, dizer, poxa, eu gostaria de saber mais de música clássica. Aí se inverteu. Eu comecei a pesquisar um pouco a mente dele a respeito de música clássica. Tomei nota de alguns nomes, de algumas coisas que me interessavam, de fato, aprender e aproveitar aquele momento que eu estava com uma pessoa que tinha muito conhecimento daquilo. Ele também valorizou isso. É, muita coisa para contar. Aí você conseguiu trazer ele para o Brasil. Ele trouxe ele para o Brasil. A gente, primeiramente, a gente foi para a Amazônia. Então, antes de falar de negócios, a gente fez a viagem de ecologia, de turismo ecológico. Ele amou, nadamos com o boto cor de rosa. Enfim, tivemos quatro dias muito, muito legais. E aí, depois, a gente veio para São Paulo. E aí a gente foi para Magazine Luiza. Eu tinha agendado uma reunião no Magazine Luiza, no Grupo Pão de Açúcar e na Casas Bahia, com compradores. Ele pegou um tradutor, até porque ele queria ter uma pessoa dele. De confiança dele. De confiança dele. A gente fez essas reuniões e, realmente, havia um interesse muito grande desses varejistas em colocar na linha deles a Iaxica. E você seria o distribuidor no Brasil. E eu seria o importador, o distribuidor exclusivo. Que a minha exigência era que eu fosse exclusivo para o Brasil desses produtos. E aí, enfim, aconteceu isso. Simultaneamente, eu estava com o contrato da Maxel em vias de ser assinado. Então, eu estava mostrando os instrumentos. Eu não estava só falando para ele que eu estava em processo de negociação. Eu estava mostrando documentos que comprovavam essa negociação. E eu falei para ele, vou ter um pool de marcas que vai fazer. Aí, no varejista, eu falo, e se eu trouxer a Maxel junto? Nossa, uma complementa a outra. Enfim, havia um espaço muito interessante. As câmeras digitais, no começo, elas usavam pilhas recarregáveis. Eu estava com a Jeep Batteries. Então, era mais uma marca. E essa aqui já tinha me dado a distribuição no Brasil. Então, já era um negócio feito. Então, eu ia fazer combo de câmeras Iaxica com pilhas recarregáveis e carregadores da Jeep Batteries. Então, o varejista também gostou muito disso. E, consequentemente, deu um glamour um pouco maior para o produto e para a marca dele. Porque eu estava até pegando outra que complementava a dele. E, com isso, a gente ia ter um desejo maior pelo produto no varejo. Enfim, isso aconteceu. A marca foi muito bem. Depois de lá, a gente conseguiu entrar em todos os varejistas brasileiros. Então, no grupo B2W, na máquina de vendas, Walmart, extra do grupo Pão de Açúcar também, Casbahia, Magazine Luiza, todos os onlines também, que foram aparecendo um pouquinho depois. Mas isso durou, mais ou menos, uns 10 anos. Depois começou a cair o mercado de câmeras digitais. Antes que você pense... Então, a gente está vendo aqui, a gente está dentro do nosso congresso, que fala de como fazer apresentações de impacto. E a gente está aproveitando esse módulo especial, que é justamente a linguagem dos líderes empreendedores. A gente está decifrando aqui como raciocina o Rui Drever, que hoje é o CEO, fundador e CEO da Pretória, que muita gente conhece aí do EPC e tudo mais, que vê lá na televisão, no MMA. Mas a gente está vendo a trajetória que levou o Rui até a Pretória e a gente vai estar explorando. Enquanto ele está apontando aqui, a gente está pensando, descobrindo, pegando pontos fundamentais de como ele raciocina. E a gente vai, logicamente, depois, no módulo especial, montar isso daí, os pontos principais da comunicação do Rui. Eu vou encerrar esse módulo aqui agora e aí, depois, vocês vão continuar vendo para a gente dar um descanso aqui, tomar uma água. E a gente continua com essa história que vai nos levar, empresa a empresa, até a situação de hoje, que é a Pretória. E a gente vai aprendendo aqui com o Rui os detalhes de como ele raciocina, como ele monta a estratégia e onde ele acerta e onde ele erra também. Para a gente compreender como que a linguagem de um empreendedor de sucesso, que é empreendedor de várias empresas, já fez vários negócios, vendeu muito bem os negócios que fez e hoje está num negócio muito promissor e, logicamente, muito atraente para todos nós, porque envolve garra, envolve determinação. Ele é um atleta e tem tudo a ver com o que ele faz hoje, porque é a paixão dele. Então, a gente já volta e continua no próximo módulo aí com mais de Rui Dreda para vocês. Até já. Até já. Obrigado. Tchau.